Olá, bem-vindos ao Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje a discussão é sobre a terceira idade. Se na década de 1940 a expectativa do brasileiro alcançava pouco mais de 45 anos, atualmente são 30 anos a mais. Essa foi uma das conclusões de um último levantamento do IBGE. Estamos vivendo em média quase 75 anos e meio. Mas quais são os cuidados e os hábitos que devemos ter para um envelhecimento com mais saúde e disposição? Para nos explicar sobre o tema, vamos conversar com a neuropsicóloga Ednalva Borges. Tudo bem, Ednalva? Bem-vinda. Tudo bem, Fernanda. Muito obrigada. Bom, primeiro comenta para a gente sobre essa questão, esse envelhecimento da população, essa tendência e isso vai continuar nos próximos anos, né? Vai continuar e nós temos que nos preparar para essa tendência. Vai se tornar regra. O envelhecimento, ele precisa ser visto de outras formas e com novas possibilidades. A gente sempre percebe que nesses levantamentos a expectativa de vida dos homens é geralmente até 8 anos, menor do que a expectativa de vida das mulheres. Por que isso acontece? As mulheres se cuidam mais? Se previnem mais? É uma série de fatores. Dentre eles, o cuidado. Realmente, as mulheres, elas se cuidam mais, elas vão mais ao médico, fazem todos aqueles processos de exames e também a questão do homem implica também na questão da violência. O homem também, ele está mais exposto a essa violência e também a falta do cuidado. Então, essa questão de homem não procurar tanto médico quanto a mulher. O homem tem medo de médico alguns, né? Isso. E ele não dá o valor a esse cuidado, a essa prevenção como as mulheres. Agora, como chegar até os 90, até os 100? A gente vê aí vários casos de idosos chegando aos 100, passando os 100 anos. Como chegar até lá com qualidade de vida, com saúde? A primeira coisa que eu sempre digo nas minhas avaliações, nos meus atendimentos, é que as pessoas, elas não se perguntam o que você quer ser quando você envelhecer. Hoje, nós fazemos essas perguntas para as nossas crianças, mas para os nossos idosos, a gente não faz essa pergunta. Então, o que a gente deixa de fazer? A gente deixa de planejar. A gente deixa de projetar o futuro, porque o envelhecimento é apenas uma fase da vida. E se você sabe que é o destino, é o seu, é uma fase, você vai passar por ela, você tem que planejar com saúde, bem-estar e também buscando essa melhor qualidade de vida, pensando que você precisa desenvolver todo um contexto de saúde e bem-estar. Isso inclui alimentação, atividades físicas, enfim, por onde passa esses cuidados que devem ser tomados desde sempre para um envelhecimento melhor? Passa pela saúde, em primeiro lugar, essa busca dessa saúde plena. Também, o exercício físico como uma forma de você se sentir melhor, de você conseguir liberar neurotransmissores e saber que você está viva, que você está num processo de vida, não desmistificar o envelhecimento também. A questão de você se planejar, você não achar que está acabando. Ter sempre em mente a questão de uma fase da vida e com novos projetos. E sempre ter novos projetos. Então, exercício físico, diversão, o lazer. A maior parte dos idosos, o lazer é muito empobrecido, não podemos deixar, perder isso de vista. Agora, uma coisa que está aí incluída nessa atividade física, não precisa ser só academia, enfim, né? Esporte, pode ser dança, né? Até a gente vê tantas aulas aí de dança de salão, tantos idosos participando, né? Pode ser dança, pode ser excursões, pode ser aeróbico, pilates, ioga, várias coisas. É o que eu sempre digo, tem que você escolher algo que você goste de fazer, que seja um prazer, não que seja um dever. Porque a partir do momento que é um prazer, você vai por vontade, por desejo. E o idoso, ele tem que ter esse desejo bem aflorado também. Agora, um outro ponto, além de trabalhar o corpo, é trabalhar a mente também, né, Ednalva? Isso, porque o nosso corpo, ele é conduzido pela nossa mente. Então, tem que ter sempre esse viés, buscar esse equilíbrio mente e corpo. A partir do momento que você tem uma mente mais light, mais tranquila, você consegue resolver as coisas com mais tranquilidade, o seu corpo também vai responder de outra forma. O exercício físico, ele não vai ficar, é, ser um castigo. O exercício físico vai ser algo que você precise fazer. O ioga, a respiração, vai ser para a busca do seu equilíbrio. Não para que você termine, faz as séries, né, para terminar rápido. Isso tudo com um contexto do bem-estar. E esse exercício da mente passa por quê aí? É, que tipo de atividades a gente pode fazer para, né, incluir aí na nossa rotina, para trabalhar isso, para ter uma qualidade de vida melhor, mentalmente, dizendo? A primeira coisa é você se avaliar, esse autoconhecimento para você saber o que você gosta, o que você dá conta. E você também ter as suas escolhas, a partir da sua vontade. A partir desse momento, você vai poder fazer, por exemplo, uma terapia junto com o ioga, porque é algo que você escolheu, não que alguém escolheu para você. Porque o que acontece muito na terceira idade, o filho escolhe, o médico escolhe, e não escuta a vontade do idoso. Outro ponto muito importante é o pilates. O pilates você consegue trabalhar a postura física, e automaticamente você vai trabalhar também a sua postura na vida, como você vai encarar os seus problemas. É, escutar música, você consegue liberar serotonina ouvindo músicas, teatro, é muito bom o teatro, cinema, você sair em restaurantes, conhecer locais, viagens, então, tudo que você consiga liberar no seu sistema límbico, emoções. Então, a partir daí, você vai ter o bem-estar. A leitura também é considerada bem importante, né? A leitura é muito importante. Eu digo que a leitura é muito importante desde a tenra idade, desde um, dois anos, mesmo que a criança não saiba ler mesmo, ela já está conseguindo ler através das imagens. E a leitura, ela causa muitos benefícios. Trabalha, né? O raciocínio, a memória, né? A leitura, ela vai te produzir para você, para a pessoa, o sujeito, uma reserva cognitiva. E aí, a partir do momento que a memória, ela começa a falhar, ela começa com um quadro demencial, a leitura vai começar, você vai começar a utilizar aquela reserva cognitiva que a leitura lhe proporcionou. Aí, você vai ter como postergar essa demência. A leitura, ela vai também sempre deixar no seu sistema emocional o refrigério das histórias, a memória afetiva, a atenção, ela vai estar sempre trabalhando. Então, você vai postergar uma falta de atenção. Agora, você está citando aí a questão da demência, a importância do trabalho com a memória. Que doenças ou problemas são mais relacionados com o envelhecimento? O primeiro é a demência, né? E as pessoas têm tendência de achar que é só Alzheimer. Alzheimer é apenas uma das várias demências. Existe a demência frontotemporal e várias outras, né? Apenas para citar um e não ficar no clichê do Alzheimer. Depressão. Existe muita depressão, desde a leve até a depressão severa. Existe também a baixa autoestima, que aí se torna um problema que não é, na maior parte das vezes, é negligenciado pelo paciente, pelo idoso e pela família. Existem também outras doenças que a gente pode dizer na parte motora. A pessoa, ela é Parkinson, né? Que fica mais visível. Mas tem também a baixa motricidade. A pessoa não consegue andar da mesma forma, se movimentar da mesma forma. Não consegue fazer as AVDs, as atividades da vida diária. E ela começa, ela não procura resolver esse problema com uma intervenção clínica. Ela começa a deixar de fazer as coisas. Aí ela vai agregar um a outro problema, que aí pode ser uma depressão, porque ela toma consciência que não está dando conta. Então, são várias coisas, dentre da parte mental e da parte física. E que desafios que a gente ainda tem aqui no Brasil de atendimento, de acolhimento desses idosos, de atenção com esses idosos e de novo? Então, temos vários. Primeiro, é desmistificar o envelhecimento. Porque as pessoas, elas têm que saber que a partir de agora o envelhecimento, ele vai... As pessoas vão viver mais. Então, automaticamente, vão entrar na terceira idade mais pessoas. As pessoas têm que estar preparadas na parte clínica, na parte da prestação de serviço. Os locais para receber essas pessoas, buscando um bem-estar, não um local para a pessoa descansar. Tem que buscar o bem-estar físico e mental dessas pessoas. E também a questão da família. Nós vivemos numa sociedade muito louca. A gente acorda de manhã, à noite já está cansado, não dá atenção para o outro. E o idoso, a pessoa da terceira idade, ela precisa dessa atenção. E a partir do momento que ela precisa dessa atenção, ela também precisa ser escutada. E essa pressa do dia a dia, acaba que a gente não consegue fazer essa escuta. Então, ele começa também, aí que eu digo, começa a não falar para não se incomodar. E também o mais importante é um local para receber essas pessoas. Da mesma forma que não temos as escolinhas para receber as crianças, um local que a pessoa possa ir para desenvolver o seu potencial, e entre parênteses, é potencial mesmo. E um local que a pessoa, se não possa ficar em casa sozinha, onde ela possa residir, mas residir com dignidade e com bem-estar. e que ela goste de estar ali. Não seja ali apenas um depósito, que a pessoa fique para dormir, acordar, tomar remédio, e ver a vida passar. Onde que ela possa viver, vivenciar as experiências. De novo, a gente está caminhando aí para o fim da nossa entrevista, para a gente terminar. Que conselho, que mensagem você deixa aí para todas as pessoas? Afinal, o envelhecimento, todos nós vamos chegar nele, né? Primeiro, é você a cada dia se perguntar o que você quer ser quando você envelhecer. E aí você observar os idosos, o tio, o avô, o pai que está ao seu lado, e se colocar nesse lugar. Ter o processo que nós falamos na psicologia de empatia, você se colocar no lugar do outro. A partir daí, você vai conseguir fazer o melhor. E sempre pensando que ele está num processo e numa fase da vida. Não é o fim. É apenas um meio. Sempre como a adolescência é um meio, o envelhecimento também é um meio. E que ele possa, sim, passar por essa terceira idade, possa concluir e ser um participante da família. Tá certo. Muito obrigada pela presença, Ednalva. Muito obrigada. O Horizonte de Notícias e a entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.